Olá galera, olá família! Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um LP 321 na cor preta, ele é ano 1964, ele está ali no ferro velho lá no Luiz Cunha em Paranavaí e ele está vendendo esse LP, ele está querendo 15 mil no LP aí, tá? Você que trabalha no ramo da lenha aí, que interessa comprar esse LP aí, é só estar ligando para o Luiz Cunha aí, tá? Que você vai estar negociando esse LP com ele aí, tá bom? Então é isso aí galera, vamos para o vídeo aqui, deixar de trololó e o que interessa aqui é o vídeo, né? Então é isso aí, pessoal, nos próximos vídeos aí eu vou estar mandando um alô para vocês aí, tá? Esse aqui agora não, que eu não marquei muita coisa aqui ainda, nem pouca coisa anotada aqui, mas assim que eu tiver já uma lista bacana de um pessoal para poder mandar um alô aí, eu vou estar mandando um alô para vocês aí, tá? Não é que eu não estou querendo mandar não, mas é que eu faço uma lista primeiro, depois eu mando um alô para vocês aí Beleza galera, é isso aí, bora para o vídeo, roda o VT Editor e tudo que é de mão, fui! E aí Bom pessoal, vamos iniciar mais um vídeo para o canal aqui, o canal Estrada Alucinante, novo canal Pessoal, estou mais uma vez aqui em Paranavaí, aqui ao lado da 376, olha aí ó, saída de Paranavaí para Nova Londrina, aqui no ferro velho do Luiz Cunha Pessoal, esse dia eu fiz um vídeo aqui, mas hoje eu vim filmar especialmente esse caminhão aqui ó Esse LPzinho, 321, aí ó Pessoal, eu não vou saber falar o ano dele agora para vocês, mas depois eu, na abertura do vídeo aí, depois eu falo o ano para vocês, aí ó Ó, LP321 Depois eu deixo o ano para vocês aí, no título do vídeo Esse aqui é o segundo LP321 dessa cor preta que eu estou vendo Eu só vi um lá em Centenário do Sul, não consegui filmar ele, porque o proprietário não estava Aí ó Esse é o LP321 Depois eu quero mostrar direito para vocês lá a gabina dele Pessoal, o Luiz Cunha está pedindo Está pedindo nesse caminhão 15 mil Tá? Aí pessoal, ele tem, o pessoal fala, acho que ele é 68 É de 62 a 68 esse caminhão aqui, né ó Eu quero que vocês deixem no comentário, para mim só a respeito desse aqui E sempre eu vejo comentário, pessoal falando a respeito dos dois vidros na traseira Esse aqui tem dois Já está Isso aqui pelo jeito estava na lenha, esse caminhãozinho aqui estava mexendo com lenha Então galera, o que vocês me falam aí, ó 15 mil, Luiz, pede nesse caminhãozinho Esse LPzinho 321 Mercedes Já está com o diferencial do 1113, né ó Certeza que o motorzinho dele também já vai ser motorzinho do 1113 Deixa eu ver aqui Aí ó Esse é do 1113 Já está preparado para puxar lenha, ó O cara amarado que é do ramo da lenha aí, ó Se interessar no caminhãozinho É só Aí galera, deixa eu dar uma volta por aqui Porque eu não vou passar que vai me enxujar tudo Ixi, aqui também eu não passo Ó É uma cabina de um fordão ali, ó Deixa eu dar uma volta por baixo para me filmar o outro lado ali, galera Pera, pera aí, vamos lá Aí pessoal, lá tem mais um Chevroletzão lá no mato, ó Tem mais um micro-ondas que chegou ali Já estão desmanchando Havan Cabina de um fuscão aqui Cara, que cor bonito esse azul Aí ó Ah pessoal, essa é uma Chevrolet Brasil Uma picape Chevrolet Brasil Essa daí, ó Essa não é do Luiz Cunha, essa é do Donizete Do Donivel Aqui tem um F600 aqui, ó Ford F600 E eu vou ver esse aqui, galera Vamos ver a interna desse caminhão aqui Vamos ver se tá Aí galera, a interna do caminhãozinho aí, ó Bicho, a porta tá escancarando mesmo Essa abre mesmo, hein, ó Que misericórdia É galera, tem que dar um bom talento nele, né Mas pra quem tá no ramo da lenha Não precisa muito de chobal não, né pessoal Ele tem que tá bom de motor Bom de câmbio, né Bom de diferencial Pra quem tá no ramo da lenha aí, ó Tá vendo? Porque você sabe A lenha judeia muito do caminhão, né Deixa eu ver aqui Eita, desculpa galera O celular caiu em cima do banco aqui Vamos ver aqui Aqui, essa aqui, ó Essa aqui é a famosa subateira, galera Eita, mas Como é que eu abro isso aqui, galera? Ah não, pessoal Não vou nem tentar abrir isso aqui, hein Tá difícil aqui Olha Meu Deus Aí, ó Aí, galera, ó Abri meio por cima aqui o motor Tá difícil aqui, viu Nossa Senhora Aí, galera, ó Esse aqui é o LPzinho 321 O Luiz Cunha tá pedindo 15 mil nele, tá Os interessados aí, ó Se você estiver interessado Deixa nos comentários aí E eu vou estar passando o número de telefone pra você depois aí Deixa eu fechar aqui E aí, galera O que vocês me falam do caminhãozinho aí? Deixa eu ver Diz que marca o ano do caminhão aqui Mas eu não consigo achar, galera Vocês falam aqui Marca no bujão de ar Não sei na onde Eu não consigo achar É nada Tem uma praquetinha aqui Mas não dá pra ver direito, ó Não dá pra ver Difícil achar Tá vendo? Aqui tá no bujão de ar No diferencial Deixa eu ver Não custa eu olhar, né? Já tô aqui Vamos ver Se marca mesmo Mas se eu não achar aqui, galera Eu vou deixar Ixi Esse aqui já no mar Porque esse diferencial não é dele O diferencial aqui já é do 11.13 Então não tem como Deixa eu ver Depois eu puxo a placa dele E deixo o ano pra vocês aí, tá bom? Bacana, né, galera? Então, galera Pra você que tá chegando agora no canal Aqui desse local Já tem vídeo no canal aí Se você procurar Você vai achar Vídeo completo aqui Desse local aqui no canal aí, ó Ó A caçambona lá Não sei se é dele Não sei Ali tem um Chevroletzão ali, ó Tem um Fiaton 190 ali Pra ir pra peça Pra desmanchar Você que tá precisando de peça Lá no fundo Mais uma cabina de um Fordão Entendeu? E esse daqui também é pra desmanchar Viu, pessoal? Já tirou o motor, ó Ó Já tá sem o motor Aí às vezes o cara tá precisando de peça Aí tem pneu Tem muita coisinha que dá pra aproveitar ainda Roda Aí é com vocês aí E se você quiser vir Conhecer o local aqui Convite tá aberto aí Pode vir aqui conhecer o local Conhecer o Luiz Cunha aqui Faz aí igual o Major Lá de Brasília Veio aqui Comprou Não, veio aqui Olhou, gostou Comprou Ele embarcou Ele levou embora Bom Então é isso aí, galera Vamos tá encerrando esse vídeo aqui Quero encerrar esse vídeo aqui Já agradecendo a todos vocês Que ficou comigo aqui até agora Tá? Um abraço pra vocês aí Se você se interessar em alguma coisa aqui É só tá ligando Ou você tá vindo aqui Ou deixa nos comentários aí Tá? Deixa nos comentários Que eu vou tá passando O número do Luiz Cunha pra você aí Tá ligando Pra ele aí, beleza? Então é isso aí, galera Um abraço pra vocês Tudo que é de bom Ah, pessoal Tô aqui com meu amigo Rony Hoje aqui também Ó, da TV É... Como é que é? Pardal Carros e Caminhões Pardal Carros e Caminhões Aí, ó Mas a TV Pardal É o canal principal Tem a TV Pardal Que é o canal principal Já tá consagrado lá, né, Rony? Casas abandonadas Com a história que o povo conta Aí... Ah, depois tem um assunto De um... O Luiz Cunha me contou De uma casa É Você vai gostar Opa Ele falou que teve uns caras Que foi querer mexer na casa O cara não conseguiu Ficar dentro da casa Ele caiu lá dentro Ainda vai saber dessa história E depois ele vai lá Fazer um vídeo lá Opa, vamos sim Valeu, Rony Obrigadão aí Obrigado, senhor Opa Então, pessoal Vou tá encerrando esse vídeo aqui Fiquem com Deus aí, tá? Tudo que é de bom pra todos vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui